O programa Mais Luz da Prefeitura de São Bernardo chegou em novas ruas da região do Montanhão. Em dez dias, os bairros Golden Park, Jardim dos Químicos, Jardim Tiradentes, Vila Esperança e Grotão terão 735 luminárias de LED instaladas em suas vias. Serão 113 ruas contempladas, 13 quilômetros de nova iluminação, um investimento de R$ 1,4 milhão nesta etapa do projeto. Desde 2020, já são mais de 55 milhões aplicados na modernização da iluminação pública de São Bernardo. Neste mês de junho, o programa Mais Luz atingiu 56,71% de ruas e avenidas com iluminação em LED. Já são quase 30 mil lâmpadas instaladas neste período e 732 quilômetros de vias iluminadas. Até o fim de 2024, a estimativa é de um total de 52 mil novos pontos de luz no município. Ainda no Montanhão, outros R$ 3 milhões foram investidos em maio, na implantação de lâmpadas de LED nos bairros Novo Parque, Parque São Bernardo, Vila Boa Vista, Vila Mariana e Vila São Pedro, com 208 ruas contempladas. Ainda no Montanhão, outros R$ 3 milhões foram investidos em maio,